aí ó o bom é que já vem aqui já ó e já quer fazer o serviço Ai mas ó deixa eu te falar você vai colocar a plaquinha aí vai ficar aqueles outros furos ali né então para pegar o a massa corrida entendeu tem que pegar a massa corrida e tampar olha lá galera chique hein ó plaquinha colocando vai colocar ah é por isso que você trouxe o alicate você já tava pensando já o que que foi que você tá falando que que foi que você tá falando eu comprei um ralinho desse em Ribeirão ó e eu não sei se eu toquei sumiu o ralo olha lá a gente olha ah tá bom calma vixi ele gosta do negócio zerado zerado olha aí a plaquinha nossa do YouTube vai ficar aqui mesmo então eu queria colocar eu queria colocar ela ali na cozinha né mas a dela não quer na cozinha olha aí ó aí pai que que acontece nós vamos deixar essa aí aí a de um milhão vai ficar do lado amém e depois vai ter aquela de diamante Rebeca se Deus quiser diamante vai ficar aí vai ser um milhão de seguidor dez milhão tá ficando bonito hein deixa eu ver pai aí ó gente do céu você é triste uh tá tô triste mesmo hein tá mais pra dentro Ah tá bom tá bom né tá bom agora aqui agora a gente fica obrigado a alguma fazer a massinha corrida de tampa aqui tá vendo pode ser né pode ser será que sai aqui aí ó pode sair ó ó ai vem aí vamos ver de longe como é que fica aí o que que vai o que que vai Como é que nós vamos fazer, Bela? Essa plaquinha vai ficar ali. Aí a de um milhão vai ficar onde? Mostra lá. Do lado? E a de dez milhão aí do lado. Esse é o meu palco, né? Dez milhão é um troféuzinho. Tudo do tempo de Deus. Deus te vê esse plano pra vocês. Aí, ó. Tá vendo? Olha, mãe, você gostou? Minha mãe só quer saber. Eu amei, eu já vi lá. Você nem... O pai acabou de colocar... Eu vi, agora eu vi. Fô lindo, ó. Meu pai, Bela, acabou de colocar. Mãe, fala pra mim. Como é que o pai levantou hoje falando do quê? Cantando a música do Ralo Coco. Mas como é que é a música? Ó, pai, faz favor. Dança aí. Pai, faz favor, vem cá. Faz favor. Tô aqui do lado da mãe aqui. Ô, Bela, eu quero saber o que... Como é que é a dança do Ralo Coco que você levantou hoje cedo? Como é que é? Como que é? Eu quero um beço da sua mãe. Você quer um beço? Não, 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 não. Quero um beço? Quero saber... Você quer um beço? Pai. Então, primeiro, o Ralo Coco. Então vai. Como é que é a música do Ralo Coco? É a mãe. O que é que é esse negócio aí? O Ralo Coco, primeiro. Você quer? Dá um beijinho. Você quer? Dá um beijinho. Oi. Oi. Depois ele refalou que... Por que que nós vamos tomar café lá? Que jeito que nós vamos tomar café com o Ralo Coco? Ai, ai, ai. Ó, ficou bom, hein? Deixa eu ver ali como é que tá. Deixa eu ver como é que ficou ali. Ó, Pote, isso aqui. Gente, ficou bonito, hein? Mas eu já levo de embora. Olha aqui. Vou linkar aqui. Ele se preparou pra nós, ó. Cem mil seguidores. Nossa, plaquinha. Pai, lê aqui pra mim, fazendo um favor. O que tá escrito aqui? Eu acho que eu vou colocar mais pra dentro. O que que tá escrito aqui, ó? Eu não tô entendendo. Aqui? É. 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 Pra mim, que ser inglês é a coisa mais simples do mundo. Pai, lê. Por, por, pincinho, cem mil insubscribes. Aê. Ok? Capscribes. Capscribes. Por, por, né, por, por, pincinho, cem mil insubscribes. É isso aí, galera. Já colocamos... Brasileira, casal cote, inglês, casal cote. Aí, já colocamos a plaquinha nossa aí, ó. Agora a galera só vai limpar e vai arrumar aí, ó. Missão de Mourilha. É isso aí. Missão de Mourilha. Gostou? Amém! Vai vinha de ouro agora. Amém, amém. Isso aí, galera. Se Deus quiser. Com Deus. Mais um vidinho nosso. Ela assustou. É isso aí. Não deixe de comentar e se inscrever. Um beijo. Um cheiro.